Ah, meus irmãos, estou aqui, São José Providenciai. E São José passa a ser o patrono, protetor da obra, você já sabe. Nossa Senhora do Carmo à Madrinha, a devoção das Santas Chagas de Nosso Senhor. E o protetor da obra, São José, trabalhando, dormindo, na carpintaria, São José sempre invocado. São José atemporal, São José Providenciai. Queridos filhos e filhas, nós estamos em plena novena. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as feridas do medo. Talvez você se pergunte, de onde vem essa devoção das Santas Chagas? Veja lá. Santas Chagas, que mantém viva a nossa fé e derramam esperança sobre a humanidade. Foi o próprio Jesus quem pediu a irmã Maria Marta Chambon, que difundisse essa devoção por toda parte. Porque pelas gloriosas Chagas de Jesus, podemos reparar os ferimentos de um mundo que muitas vezes se esquece de Deus. Santas Chagas de Jesus, caminho de misericórdia, conversão e amor. Santas Chagas de Jesus, e seja um mensageiro da capelinha peregrina da Santas Chagas de Jesus. Ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 64 27, mensageiros arroba evangelizarepreciso.com.br, uma vez por ano. Como eu faço o retiro para todos, olha que eu estou me comprometendo, é um presente que eu posso dar. Eu não posso lhe dar nem ouro nem prata, o que eu tenho lhe dou, um retiro anual, para todas as mensageiras e mensageiros das capelinhas. Escutou a equipe? Acha na minha agenda, todo ano, do jeito que eu prego o retiro nacional, prego o retiro para os voluntários em Fortaleza, vou pregar um retiro. E onde vai ser? Onde tiver maior número de mensageiras, para ficar mais central. Uma vez ao ano. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. O meu tempo, minha oração e esse encontro com você. Quero agradecer os nossos colaboradores. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Maria Eduarda Lima Gondim, obrigado, de Guarujá, Amazonas. Guajará, perdão, Guarujá é Rio de Janeiro. Sandra de Oliveira Santos, de Brasília, Distrito Federal. Que tal vocês se tornarem um associado? E se indicar alguém e fidelizar um travesseirinho mesmo, sempre o mesmo. Da mesma forma que vocês me mandam mimos, eu retribuo com sutileza. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60, dígito 1. Eu gostaria que você escutasse esse testemunho de quem se agarrou nas Santas Chagas e recebeu uma gota de misericórdia. Meu nome é Ilane, eu falo aqui de Brasília, eu escuto o Senhor pelo aplicativo. Eu queria deixar o meu testemunho que há vários novenas eu venho rezando para que o meu irmão, Judávio, consiga um emprego. Ele mora no Rio de Janeiro, está desempregado e precisava muito trabalhar porque ele é casado, tem duas filhas, paga pensão de uma filha. Eu amo demais o meu irmão e graças a Deus, ontem eu estava aqui ajoelhada na hora do texto das Santas Chagas e eu pedi para que o meu irmão conseguisse essa graça de um emprego. E graças a Santas Chagas e ao São José que providenciou essa graça, eu agradeço muito. Graça alcançada, graça testemunhada. Viva São José, viva Santas Chagas, eu também amo muito meus irmãos e como é gostoso ouvir isso. Nós estamos em pleno quarto dia da libertação do medo, mas é claro que você pode colocar a sua realidade, o que você está vivendo hoje na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Esse desencontro que está acontecendo, joelhos dobrados, coração contrito, vamos elevar a Deus a nossa prece. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor, carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores e alegrias e necessidades. Em vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família, envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Coloque a sua intenção nas Santas Chagas de Jesus. Se escutou o testemunho, Deus está derramando graças. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Eu quero convidar você a colocar a água, crie esse hábito, a roupa de uma pessoa. Alguém me perguntava esses dias, padre, tem sentido pela televisão? Alguém me perguntou no reprise, onde foi, meu Deus? Padre, eu acompanho o reprise em outro horário, tem valor a bênção, filha? Me diga, onde a fé perde o seu valor? Onde uma oração perde o efeito? Consegue responder? Não, né? Pegue a roupa e lembre daquele homem que foi diante de Jesus e disse, Senhor, meu empregado está lá morrendo, cura-o. Senhor, quando você pega essa roupa, quando você coloca uma foto, você está se fazendo intercessor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nas santas chagas de Jesus, muitas graças estamos recebendo. Evangelizar é preciso. Amém. 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 Amém.